A arrepentação vai estar com ele aonde eu for A arrepentação vai estar com sempre aonde eu for Não sei o sol e o mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar E quando estarei, ao lembrar desse amor Por um dia, por um instante, por quê? A arrepentação vai estar com sempre aonde eu for A arrepentação vai estar com sempre aonde eu for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, risco e dor, melodia de amor O momento que fica no ar